Música Acabar com o problema ambiental do lixo e entulho em áreas públicas e ainda garantir segurança alimentar para centenas de famílias? Isso se faz com tecnologia social. Horta comunitária, inclusão social e produtiva. Prefeitura Municipal de Maringá. Maringá, Paraná. A Prefeitura tinha muitos terrenos vazios. Em torno desses terrenos, muitas famílias carentes. E vários presidentes de bairros, inclusive daqui, solicitou o aproveitamento melhor desses terrenos. Uma destinação mais justa, mais social. Era um total abandono. Era mato, imóveis usados, jogados, criação, morris, jogavam aí. Solução. Com o objetivo de fazer o reaproveitamento desses terrenos, foi criada essa tecnologia social que atende a comunidade carente com a produção de hortaliças. E além de proporcionar saúde para as pessoas, ainda tem a possibilidade de renda mensal com a venda do excedente. Geralmente a gente é procurado pelo gerente do projeto em Maringá. Contacta o presidente de bairro, convocando as famílias que querem fazer parte do projeto. Depois a gente marca uma reunião. O coordenador geral vem até o bairro, conversa com a comunidade. E daí começa todo o processo técnico de escolha de terrenos. Terreno tem que ser um terreno público do município. Uma segunda reunião a gente leva o grupo interessado para conhecer uma horta já em funcionamento. E a última reunião é a reunião administrativa, onde a gente estabelece o estatuto. A gente cria uma pequena comissão administrativa da horta e entrega os canteiros para as famílias cuidarem. A prefeitura fornece semente, esterco, porque nós não usamos produtos químicos aqui. Fornece a água para nós e a parte técnica também, eles nos assistem. Nós prestamos um serviço de assistência técnica e extensão urbana, no sentido de trazer os conhecimentos da universidade para o desenvolvimento nos sistemas produtivos desses agricultores. Além, é claro, toda a questão dos direitos sociais que nós damos a orientação devida. Interação com a comunidade Grande parte do sucesso desse programa se deve à participação efetiva da comunidade. Houve uma melhoria significativa do relacionamento entre as pessoas, ao ponto de eles criarem um espaço chamado Banco da Colegagem, onde eles se reúnem para ali para conversar. No período da tarde, depois que terminava o trabalho, a gente sentava para conversar, para falar dos problemas do dia, sobre os problemas da horta. Transformação Social Nós temos hoje 20 hortas comunitárias, aproximadamente 500 famílias estão sendo beneficiadas, e cerca de 2 mil pessoas, direta e indiretamente. Produção manual é estimada em torno de 180 toneladas. Uma verdura que a gente sabe que não tem nada de química, né, e saudável, e além disso a gente vende para a vizinhança o excedente. Hoje nós temos aí tranquilamente a dona de casa, o trabalhador, tirando aí um salário mínimo tranquilo nas hortas comunitárias. Essa horta foi montada aqui, paralelo ao projeto do Sopão, que atende a cerca de 350 famílias. E a horta aqui doa parte da sua produção para atender essas 350 famílias que vêm toda terça e quinta se alimentar aqui no Sopão da Dona Tereza. Eles vêm, comem no local e levam para casa. E tem gente que a única refeição que tem é essa sopa. Reaplicação Esse é um projeto facilmente adaptado em qualquer lugar, pode ser levado para qualquer outro município, adaptado em qualquer situação de cidade. É um projeto muito barato e que tem um resultado, assim, grandioso, né, porque acaba favorecendo um número muito grande de pessoas da comunidade. Essa horta tem sido um projeto bom e interessante nesse sentido, de trazer à sociedade, às pessoas novamente, ao convívio e à sua segurança social. Conexão Cheiro Verde Modelo de Comércio Justo e Espaço de Sustentabilidade Era um grande favelão nesse bairro. Com o tempo foi chegando a urbanização e, nessa história, nós tínhamos aqui na proximidade um lixão, um lixo da cidade, onde as pessoas do bairro viviam da coleta do lixo. Temos níveis de renda muito baixos, de escolaridade também, infraestrutura, saneamento, tudo muito baixo. Faz parte da missão do ICV, buscar reduzir os impactos dos dejetos no meio ambiente, buscar alternativas sustentáveis de vida para as pessoas. A partir disso aí, fizemos uma parceria com o supermercado. A equipe é mobilizada para poder juntar todo tipo de resíduo orgânico, que não vai só de casca, mas sim de resto de comida, e é separada individualmente num cote e depois passada para a bombona, que da cozinha é armazenada em nosso depósito e de lá é transportada para o Espaço Vitória. E nós criamos essa proposta chamada Conexão Cheiro Verde, onde o supermercado se compromete em trazer o material para nós aqui. A gente processa esse material e planta em cima desse material do composto. O trabalho da compostagem, você coloca uma cama de 20 centímetros por serra. Essa cama, ela age como uma esponja. Ela absorve todo o churume da verdura para não contaminar o lençol freático e cobre com um pó de serra. Quando ele está pronto, a gente coa ele, aí ensaca e vende para as pessoas fazerem horta. Plantamos as hortaliças, os cooperados recebem os benefícios, vendemos lá e conseguimos, em uma ponta, reduzir os resíduos, a quantidade de resíduos, e, na outra ponta, aumentar a renda das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Foi pensado, então, ter uma cooperativa para aproveitar os resíduos e também fazer compostagem orgânica municipal. A gente faz uma terra vegetal. A gente não degrada o ambiente, a gente não tira a terra preta de um lugar deixando um déficit ambiental. A gente repõe tudo aquilo que a natureza dá e depois ela volta, mineralizando isso, que é a nossa terra, que a gente faz essa terra vegetal. É uma troca. A gente fornece a matéria orgânica, que é a matéria-prima que eles trabalham, e eles nos fornecem o produto já pronto, que é as folhagens e o adubo. Antes de eu trabalhar aqui, eu estava desempregada. Eu saí procurando serviço, fazia faxina. Então, quando eu tive essa oportunidade de vir trabalhar aqui, isso foi muito bom para mim, porque eu parei de sair para as ruas e tenho mais tempo com meus filhos. Melhorou bastante, porque agora com a cebolinha aí, já vai ajudar mais a gente, já vai aumentar mais o ganhozinho para a gente, aumenta mais o trabalho também, mas é muito bom isso aí. Aproveitamos materiais que iriam ser jogados fora, reciclamos e utilizamos isso para gerar renda. Então, nós estamos cultivando hortaliças e estamos cultivando cidadania para pessoas que vivem quase à margem da sociedade. Das nossas 40 toneladas hoje produzidas de resíduo orgânico dentro das nossas 14 lojas, aproximadamente 10 toneladas já estão sendo destinadas ao projeto. E o que é fundamental nesse projeto é que nós estamos conseguindo fechar o ciclo, ou seja, nós desde o início, que é a destinação do resíduo, até que o produto seja consumido pelo nosso cliente. Quando uma empresa consegue fazer isso, eu acredito que ela está efetivamente se inserindo na comunidade que ela está atuando. Nesse componente que nós chamamos de Conexão Cheiro Verde, do composto orgânico, tem 10 famílias envolvidas. O projeto Conexão Cheiro Verde, hoje ele já começa a ser, já está sendo reaplicado. Isso é muito fácil de fazer. As empresas que têm resíduos orgânicos e que é um problema para aterro sanitário, se quiser, ela resolve isso muito fácil. No entorno dela, ela organiza, dá oportunidade para as pessoas. É muito simples. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri As sobras que a gente tinha aqui dentro da empresa, sobra de papelão da embalagem do móvel, sobra de vidros, sobra de plástico, sobra do próprio resíduo da madeira, né? E que a gente em determinado momento não sabia o que fazer. E também não entendia muito bem de reciclagem. Se não reciclar, imagine como vai estar o mundo no que vem, depois, depois, depois. O jardim onde eles brincam poderia estar limpo, a rua onde a gente passa poderia estar mais limpa, né? Os nossos córregos, né? Dois córregos, porque nós temos dois córregos que cortam a cidade, poderiam ter suas nascentes limpas, suas margens limpas, né? Numa chuva não geraria inundação. Bastante gente joga no lixão, em garrafa, coisas recicláveis. Daí tem gente que vai lá no lixão e pega pra reciclar. Não era bem mais fácil se já trouxesse pra escola, daí já tava reciclando. Chegamos à conclusão que nós mesmos poderíamos dar o fim correto nesses resíduos, nesses lixos, pra não jogar em aterro públicos. Então nós fomos com orientação, fizemos um teatro, mostramos o que era um lixo reciclável, mostramos as cores, né? Azul, papel, vermelho, plástico, ensinamos as crianças a fazerem a coleta seletiva nas suas casas e o porquê de fazer essa coleta seletiva. A Carta Sete tá fazendo um trabalho pra despoluir o córrego e daqui uma semana eu acho que a gente vai ver como que ele tá. A partir dessa conscientização, eles começam a fazer a reciclagem, os pais fazem parte desse projeto, começa a vir o material reciclado, acontecem as pesagens. No final do mês a gente sempre acaba dando alguma premiação pras crianças que trazem essa reciclagem. O lixo que as crianças levam para a escola é comprado por nós e esse dinheiro auxilia o orçamento da escola. O lixo é trazido para cá, ele é beneficiado, separado e selecionado e vendido para empresas de reciclagem. Com esse dinheiro, nós auxiliamos o estudo dos nossos funcionários. Até hoje foram 450 toneladas de lixo que deixaram de ser jogados nas vias públicas ou em qualquer outro lugar. Hoje a gente encontra mães e alunos na rua e elas falam pra gente que as crianças não deixam jogar nem papel de bala mais no lixo. Por quê? Porque a gente precisa ajudar o meio ambiente. A consciência dela é que ela não deixa a gente jogar lixo fora assim, ela fala, isso é reciclável. Tudo que ela usa, isso é reciclável. Lava que eu vou levar no reciclável. 23 mil habitantes, 1.600 crianças que vão ser os adultos amanhã já sabem que não é pra jogar lixo no chão, não é pra jogar lata de cerveja pela janela. E o interessante é que as crianças passaram a ser educadoras dos próprios pais. Hoje, aqui na Zanzine, tem mais de 45 colaboradores que têm seus estudos pagos, o transporte pago com esse dinheiro. Eu fiz curso de inglês já, espanhol, com uma bolsa auxílio que vem desse projeto e também concluí agora há dois meses no curso de pós-graduação. Lixo que não é lixo, é um luxo. Pra nós é um luxo. Eu amo lixo. Se várias empresas fizessem o mesmo trabalho, tivessem o mesmo projeto, vamos dizer assim, de âmbito social, porque isso é algo que vai reverter em benefício de uma comunidade inteira, não só da escola e não só da empresa, eu acho que nós teríamos a possibilidade de, vamos dizer assim, de terminar com os lixões. Seria interessante que as outras empresas abraçassem isso daí e colhessem os frutos que eu estou colhendo. Se todas as empresas abrissem esse caminho, provavelmente muito mais pessoas voltariam a estudar. Esse programa pode ser implantado em qualquer empresa de qualquer porte, porque a aplicabilidade dele é muito simples e não envolve muitos investimentos. Se a gente pode fazer isso, por que as outras empresas, as outras escolas, a cidade toda não pode? Legenda Adriana Zanotto